Olha, veja só, nós tivemos, durante o governo Bolsonaro, a demissão de três comandantes e um ministro. O general Fernando, que era ministro da Defesa, foi demitido junto com três comandantes. E aí o Bolsonaro nomeia o general Paulo Sérgio, ministro, e ele passa a fazer a política de combate às urnas eletrônicas. Então aquilo ali já era o começo de um golpe, discredenciar, descredibilizar as urnas eletrônicas. Bom, então a gente pode ver ali que existiam duas correntes, quer dizer, teve militares que não queriam embarcar no golpe, tanto que foram demitidos pelo Bolsonaro e outros que se dispunham a ajudar a manutenção do governo Bolsonaro. Até aqueles que garantiram que os acampamentos fossem montados na porta dos quartéis sem nenhum incômodo. Então essa turma toda tem que ser investigada, apurada e punida.